nesse tempo do pânico você fez graças a isso você viajou pra cacete também né assim eu fiz duas matérias internacionais a gente fez meio de gato em Ibiza que pedindo esmola lá na hora que você fez esmola na Europa legal em euro passamos perrengue que você bate-barco foi essa você acha nacional internacional cara em Los Angeles foi muito legal porque quando eu fui entrevistar o Jason Derulo primeira vez que eu fui entrevistar o Jason Derulo ele nossa é o Jason que mata as pessoas não ele é cantor aquele que era a sua música era a minha música e assim era tocava em todas as rádios nas baladas era tipo uma loucura eu acho que o pânico que mostrou essa música para o mundo né eu conheci no Brasil desculpa começou com o pânico que virou a mendigada então todo mundo a musiquinha da mendigada era o seu hino porque todo mundo lembrava tipo da mendigada exatamente ah então você conheceu o cantor conheci acho que eu vi isso aí também cara foi muito legal assim uma das que eu assim mais marcantes também que a gente fizemos na verdade várias aproveitamos né para gravar várias vários quadros lá em LA eu e o Danny Zuckerman que é o impostor o impostor mano as caras paradas eu não acreditava você ele é foda ele não acreditava eu achava aquela sacanagem velho ele fazia umas coisas bizarras o que ele faz ele é gênio é ele é acreditável velho